Deixe o seu like e se inscreva no canal para nunca ser perseguido por fantasmas Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado Se inscreva no canal e deixe o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal E eu trouxe comigo a minha amiga Corujita Euzinha mesmo, pessoalzinho Nós vamos participar de histórias assustadoras de terror Adorei o seu efeito sonoro, meus parabéns Obrigado, foi de última hora Posso cantar uma música para ti? Ai não, Deus me adora Por favor, vou começar E parabéns para você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Deixe amor, faça o juro Certo, credo, obrigado Mas melhor que isso é não ser surda, né? Ai, ai, tá vendo como tu é falciane Eu não me importo com suas críticas Porque elas vão acabar agora Tu vai implorar para me dar um super abraço E eu vou dizer assim, ó Não! Ai, tá bom, tá bom, tá bom Você acredita em tudo mesmo, né? Eu acredito Ó, nós vamos escutar a história do menino Ah, que medo A última pessoa que entrou aqui não voltou Eu não sei porquê Mas eu estou entrando Ai, eu vou voltar sim Ah, Deus te ouça Deixa eu ver a carinha dele Ai, que fofinho Ai, que fofinho, né? Aham Vamos dar uma observada O que que diz no primeiro balão? Vamos Bom, o cenário é uma casa Como já percebemos E tão, 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 tão Ele está tocando a campainha Dindom Dindom Eu tenho medo de campainha Sabe por quê? Por quê? Um dia eu toquei uma da vizinha E saí correndo Ai, por que isso? Ela veio com uma chinela Pra me bater Nossa, que maldosa É, mas tá, não importa Segundo balãozinho Ah, o cara já atendeu Ah Oh, oh, maluco Sim, muito maluquinho Ele tem uma cara engraçada, né? Os olhos dele Parece os olhos assim de monstro Aham Mas se ele parece ser uma pessoa boa Ah, doçuras ou travessuras? Doçuras ou travessuras? Eu com certeza daria doces Pra uma coisa linda dessa Eu também Vários doces Sim, muitos, muitos Mas pera Eu tô vendo que ele tá Assustado Por que será, amigo? Não sei Ele tá com uma cara de furioso assim, ó Ah, eu disse doces ou travessuras? Credo Ai, que mal educado Eu não vou dar mais nada pra ti É, ele tá ficando bem bobinho Seu infeliz, ordinário, marginal Vamos pra próxima? Vamos virar as costas e sair Falando em virar as costinhas Oh, oh, oh Isso é uma faca Ai, meu jesuzinho E ele tá explanando assim, ó É um monstro Eu tô com muito medo Vou sair correndo Não Tu não pode sair correndo Senão vai acontecer uma coisa muito pior contigo Vem Ai, me protege, verde Sabe o que que vai acontecer? O que? Isso daqui Ah 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 Ele já não fala mais Tá mortinho da Silva Ai, tô com medo Eu também Coitado Eu vou chamar a ambulância Vem Eu, eu, eu Eu te amo já É A próxima historinha É a do Jason Ai, bem assustadora, né? Aham Ele é muito feio E usa uma máscara Nossa, ele já é feio E ainda usa uma máscara mais feia ainda Sim Eu tô vendo aqui que tem duas meninas Olhando uma notícia Aonde tem um serial killer Solto por aqui matando as pessoas Olha ali Hip Jason Ele morreu Nossa Que medo Ai, uma delas sugere o seguinte Nós temos que trancar as portas agora Então vamos E a outra diz É Nós temos que fazer isso Eu também acho Eu também falo Nós temos que fazer isso, né? Porque é muito complicado Oh, não Meu querido Jason Chorando muito Isso é triste demais Mas eu vou pegar uma comidinha Porque eu não como Faz uns bons dias Ai, eu também já tô ficando com fome Nha Ela é do nosso tipo Dos gordinhos Eu adoro comida Será que tem alguma coisa boa aqui? Oh, eu acho que coisas boas Talvez não Apareceu O menino que tava lá Me parece muito com ele É sim, olha Tem um adesivo Que tem aqui colado Na brusa dele Nossa Como é que você conseguiu decifrar isso? Ué Que eu presto atenção em tooooooooodos os detalhes E tem um grave problema a ser analisado também Lembra que a amiga dela falou assim Eu vou te esperar aqui Eu lembro Oh, não Que triste Muito, muito triste Então, Jason Ah É você Aí Ele pega e diz Deixa eu ver, por favor Sim, sou eu E agora Nós vamos ficar juntos Para sempre Oh Descobri tudo O que que você descobriu? São dois namoradinhos Só falta dois dedinhos Ah, não Não Ela não ia namorar ele É claro Ela já namorava Mas daí depois ele morreu e virou do mal Ai, que história horrível Sim Tá bom Ele está pronto para acabar com ela Será que ele vai matar ela? Aham Não, não, eu acho que não Então, Jason Eu realmente sinto a sua falta Mas já que assim Eu tenho amigos e famílias Eu com certeza não posso morrer agora É isso aí, Jason Ela não pode morrer Ele pegou e falou Eu não me importo Ele é muito mal Sim Malvado Eu não gosto de gente que é muito grossa Aqui pra ti, ó Ah, quem peida pela boca tem cocô na cabeça Não Não Eu fiz isso pra ele Jason Ah, não Ah, não Me desculpe Meu senhor E aí Eles vieram Ah Ai Pra acabar com essa menina Olha a sua faca na mão E tudo mais Ah Eu achei bem triste Mas pessoal aí de casa Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like E também se inscreva no canal Um beijinho Um beijinho E tchau Tchau Mua Tchau